Fala galera, hoje vai aqui pra vocês algumas dicas pra você melhorar a sua duplinha aí de final de semana, dia de semana com o seu parceiro. A primeira de todas, já falei em alguns vídeos anteriores, você tem que ter a paciência com o seu parceiro. Acho que isso é muito importante, você ter muita paciência com o seu parceiro, porque mesmo que ele esteja errando aquelas bolas super fáceis e que não esteja te ajudando muito, você vai ter que tentar colocar ele pra cima de qualquer jeito, porque sem ele não dá nada. O nome já fala dupla, não adianta, não é igual a simples que você pode resolver ou não resolver tudo sozinho, tá certo? Vamos colocar o seu parceiro pra cima. Outra coisa que eu vejo muita gente, os amadores jogando dupla, que fazem muitas vezes, é o que? Não fecha o meio da quadra. Então quando você tá no voleio, presta atenção pra você fechar mais um meio. O bom duplista sempre fecha o meio da quadra. Eu vejo muito dos jogadores amadores ficando até na linha de dupla mesmo pra volear. Então fica um espaço muito grande pro parceiro fechar na quadra. Então presta atenção, fecha bem esse meio, deixa mesmo um pouco a paralela. Porque é difícil você acertar a paralela a todo tempo. E você coloca uma pressão também no seu adversário, porque ele tá vendo que tem alguns espaços e isso mexe um pouco com a cabeça dele. Outra coisa que é muito importante e que eu vejo muitos amadores fazer, é que fica cruzando, cruzando, cruzando e nunca dá a paralela. O voleio não é nada fácil de fazer. Testa essa paralela, não precisa ser aquele winner a mil por hora. Mas o fato só de você dar essa paralela pra pessoa que tá na rede, o jogador que tá na rede fazer esse voleio, já é bom. Porque você mexe com a cabeça dele, mexe com a confiança se ele errar um voleio, entendeu? E você mudar. As variações são muito importantes no jogo de duplas. Então galera, aí foram algumas dicas pra você jogar a sua dupla. Tá certo? Um abração. Valeu! Tchau! Tchau!